Música Na sua zona paga bem, na minha zona faz valer, nela vida passa mal, mas está usando iPhone, a sua vida vai bem, a minha vida passa mal, mas está usando iPhone, a sua vida vai bem, a sua vida vai bem, na sua vida vai bem, venisedes, a sua vida vai bem, Música Ayo Ayo, 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 na sua vida vai bem, Ayo, que na mali karela kandasetele Ayo, que na koso apola kaiso nyele Eloia kapa mabale Kawede kari yaon, kasiye o amerika Ayo, na kipwadi haki nko piesa ye Ayo, na kipwadi haki nko pomazaye Awa ribe nyum, ale pole po ta kalero Pawe nyoko panye nyaman na gulela Namu yimpe loli bamboni wala dovela 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 Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Ayo, na kikwopela kandilida Ayo, que na mali karela kandasetele Ayo, ayo, ayo Forte abraço ai, você resta, dona Marietta Música Ayo, ayo Música 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 Aqui na lata Montepesci, ao meu posto Daniel Equalizer de Pemba Agustito coca-te Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo na kikopila, kandiliba Ayo Que na malikarela, kandazentele Ayo Nika poesone, poesone tu Nika resta ou resta Ayo 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 Ayo